Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Aviso do Padre Oliveira e do Lucas de Elásio para os irmãos do Rio Grande do Sul. Lucas de Elásio escreveu Muitos estão pedindo notícias minhas e do Padre Oliveira devido à situação que devasta nosso estado. Eu estou bem, graças a Deus, abrigado em local seguro e auxiliando as pessoas de forma, como o Padre Oliveira também está bem e trabalhando exaustivamente para ajudar os desabrigados. Agradecemos a todos pelas preocupações e pelas orações. Pedi ao Padre Oliveira para que escrevesse uma mensagem para os que estão sofrendo E ele prontamente escreveu o seguinte Queridos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul O momento em que estamos vivendo exige de nós fé, esperança e, sobretudo, caridade. Nossa bondosa Mãe, por seu amor, muitas vezes advertiu ao nosso coração acerca dos tempos difíceis que chegariam. Sejam esses tempos difíceis causados por nós mesmos ou pelas catástrofes da natureza Agora é tempo de sermos santos Agora é tempo de colocarmos em prática aquilo que ela tanto nos pediu De nada adiantaria seus avisos e apelos se quando as provações chegassem não agíssemos com fé, amor e com esperança Sejamos fortes, esperança e, acima de tudo, não tenhamos medo Por fim, seu coração imaculado sempre triunfará Coloquemos nosso estado nas mãos da Virgem Maria Ela e o seu divino Filho, nosso Senhor, estão conosco Resgatando, abrigando, alimentando, abraçando e chorando através de cada pessoa Eu te convido, meu querido irmão Deixar nos comentários o seu pedido de oração O Padre colocará todos os pedidos nas intenções da Santa Mãe Maria Salve Maria E rezemos pelo Rio Grande do Sul E rezemos pelo Rio Grande do Sul